Pessoal, mestre Nino aí Ô mestre Nino, me diga como é o nome, eu sei, mas diga da sua boca como é o nome dessa ferramenta que o senhor está nas suas mãos É um compasso O senhor sabe que tem médico que termina faculdade e não sabe o que é um compasso É verdade Doutor, o compasso é pra encontrar o centro É Encontrar o centro da peça, né Encontrar o centro da peça que se está construindo Ó aí Os quatro lados iguais Então esse aqui é o centro Ele tá arrumando uma cruzinha ali, pessoal Pronto, olha aí Aqui onde tá a cruzinha Ali é o centro da peça Que isso é importante Porque ele vai centralizar aqui, ó Centralizar essa peça aqui, vai soldar Colocar mais aqui uma mão de força É isso aí, pessoal E aqui ele vai colocar aqui um pino de aço Pra bater, pessoal Pra ele não esquecer que ali é o centro da peça Olha aí, ó Olha o centro da peça onde é aí, ó Compasso É isso, meu amigo Dá aquela lixadinha somente Que o senhor sabe dar Pessoal E tá quente, viu Chama-se dilatação do calor Dilatação linear dos corpos, pessoal Aqui O senhor Soldando aqui Em pouco tempo Toda a chapa vai estar Quente Inclusive a peça também, ó Esquenta menos Mas aqui é mais, ó Quenta, ó Eu senti Então, pessoal Um trabalho muito perfeito Do nosso amigo aqui Mestre Nino Aqui na cidade de Mari Paraíba, pessoal É isso aí Desliguei o som E quando eu desliguei o som Pra não sair música Não perca o meu vídeo Olha aí, pessoal Já fica marcado, hein Então vamos lá Olha o mestre Nino Vai soldar, pessoal Agora aí É só no olho mesmo Sabe se tá torto Se não tá Bota no nível Tem nível também O senhor tem nível Meu amigo Olha aí, pessoal Ele soldou essa peça Não cai mais Ele agora vai colocar A peça no nível, pessoal Olha aí O mestre é mestre Olha Ele Tá pressentindo Que essa peça Está quase no nível Mas ele vai colocar O nível E ir na vertical Perfeito, pessoal Perfeito E o Eu só queria saber Mestre Nino E esse nível Aqui na vertical Aqui, ó Trabalha também Ó Merece um pouquinho Assim, ó Ó Merece um pouquinho Dá pancadinha pra cá É, aí bateu Tá bom E só É, só Meli, vai, não vai? Vai O que a gente quer, pessoal Que fique no nível Também, aqui, ó Não, ela tem Bota assim, ó Assim, ó Ó Tá quase chegando, ó Tem que chegar até aqui Lá tá dando certo Quase, né? É, também é por causa do piso Também É Bota aqui, mestre Por favor, aqui Nessa calçada Aqui É, no banco aí No banco É E pode ser um dentinho também Não tem muito problema Também isso aí, não, né? Não De jeito nenhum É isso aí Mestre Nino tá ali, ó Tem que ver aqui É isso aí 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 É isso aí